Eu não posso Foi uma palavra só Que tudo destruiu em mim Porque o mar tão calmo não Se transformou em teoria E não calou a voz que sem tremer Diz-se aquele a Deus Vi a luz do entardecer Aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei, lembrando a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Por que o mar tão calmo não se transformou em fúria? E não calou a voz que sem tremer Me disse aquele a Deus Vi a luz do entardecer E não calou a luz do entardecer Aquele triste adeus Chorei, lembrando a luz do entardecer Triste adeus Triste adeus E não calou a luz do entardecer E não calou a luz do entardecer E não calou a luz do entardecer